3 walkie tocking, 3 walkie tocking e 2 lanternas pra vocês né? E um walkie tocking ficou comigo Positivo, 1 walkie tocking tocking Beleza Olha, o Pedro já deixou um monte de coisa ali perto da porta A agência é a porta de sair Tá, cuidado que você... UAAAAAAH Obrigado, fala com a conversão Tu, tu, tu... Tá aí, João Ela desativou Amanhã ela ativou de novo, vai ativar de novo, vai ativar de novo E tem uma porta ali atrás, P3, eu vou abrir Olha o meu chão.